Quantas vezes o Salutião já participou hoje do jornal, hein? Duas, duas. Então, a terceira, ele vai pedir o músico, ele é o Fantástico. Atenção, lá vem ele, o ator Matheus Ceará. E tá aqui no Rio pra fazer show. Quem encontrou com ele no aeroporto da Subom, adivinha quem? 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 Toma a Mariola. Quem disser a Salutião, filó? Muito bem, Clóvis, hoje ainda tem uma sessão no Miguel Falabella, às 9 da noite. Quem vai fazer esse convite é o próprio Matheus Ceará, que tá aqui, chegou ao Rio de Janeiro, coitado de camisa curta, de bermuda, e tá a maior friaca aqui na beirada da Bahia de Guanabara. Literalmente, eu vim pra aproveitar o calor do Rio de Janeiro e peguei o frio de São Paulo aqui. Mas tô muito feliz, cheguei, é isso que você falou. Hoje, às 9 da noite, tem uma sessão ainda no Teatro Miguel Falabella. Quem quiser assistir é no Norte Shopping. Pode ir lá, 9 da noite, dá tempo pra você chegar com a gente, se divertir. E amanhã, sabadão, pra quem não conseguir ir hoje no Norte Shopping, tem no Village Mall, no Teatro Multiplan. Uma única sessão vai ser amanhã lá no Teatro Multiplan, e você tá convidado, você tá escalado, você tá intimado pra assistir o meu show, que vai ser muito legal. Chama vocês, pedem o conto. É o único show do Brasil, do Brasil, Saluteal, que você pode levantar a mão e pedir a piada pro cara que tá no palco. Esse cara sou eu, só eu tô fazendo esse show. Então eu vou te pedir uma piada. Você vai pedir uma piada? Pô, com certeza. Ah, não sei. Agora pra esse horário, o que você pode contar? Às 7h30 da noite, entre 7h30 e 8h da noite, o que vai rolar? Esse horário, o menino tinha um dentinho... O menino tinha um dentinho que só caía a comida, e um dia ele pediu uma bicicleta pro pai dele. O pai dele marcou um jantar com a família, e falou, se você fizer um barulho que ele faz, ele ficava... pra tirar a comida do dente. Ele falou assim, se você fizer esse barulho, você não ganha a bicicletinha. A família toda, e o menino com a boca cheia de comida, querendo fazer o barulho, falou, pai! Falou, o que é, meu filho? Aquela bicicletinha que você vai me dar. Tem uma bombinha que faz... E enche o pneu. Então espero vocês hoje no Teatro Miguel Falabella e amanhã no Teatro Multiplan, às 9h da noite. Show, dado o recado, então. Tá aí o convite, galera. Hoje, 9h da noite, Miguel Falabella. E amanhã no Teatro Multiplan, no Village Mall. Então é só conferir, gente. E nunca esqueça dessa frase. Meta a mão que o dedo é pouco. Eita, vai lá, Clóvis, contigo. Obrigado, Salô. Muito obrigado. 19h40, no Rio de Janeiro.